Aê, 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 ei, 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 ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é tudo amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Quando você chegar Chegar, quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é tudo amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê 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 Aê, 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 aê